Olá, meu nome é Cristiano Marcel, professor de matemática. Hoje vamos resolver uma questão que eu coloquei lá na comunidade daqui do canal, cara. E muitas pessoas acharam muito fácil, outros acharam difícil, outros fácil, outros muito difícil. E muitas pessoas pediram para que eu resolvesse aqui no canal, né, como é que fazia a resolução, onde ele dizia que x² mais y² mais z² é igual a 100, xy mais xz mais yz igual a 22, e ele quer saber o valor de x mais y mais z, sendo xyz números positivos. Bom, antes da gente começar a resolver essa questão, cara, eu quero te pedir aquele like maneiríssimo que você também se inscreva no canal. Compartilha esse vídeo para aquela galera que você fala assim, cara, tu consegue resolver essa questão? Tá aí, ó, meu professor resolveu e tá aí para você saber como é que faz, como é que você vai agir da próxima vez que você cai numa questão parecida com essa. Mas vamos lá. Primeiro a gente tem que saber o produto notável x mais y mais z. Algumas pessoas não sabem, então vamos colocar aqui da maneira mais esmiuçada possível. Eu vou escolher fazer de maneira geométrica. Você pode fazer de uma maneira algébrica também, que vai ficar muito bonito, tenho certeza. Para isso, eu peguei um quadrado. Tá aqui um quadrado. Esse quadrado, cada um dos lados eu vou dividir em pedaços iguais. Que pedaços iguais? Assim, olha. Vamos lá. Eu vou pegar esse pedaço aqui e vamos colocar assim. Esse pedaço aqui vai valer. Esse pedaço aqui, pronto, daqui até aqui. Vou falar que esse pedaço aqui tá valendo x, certo? E para ficar um troço igual, bem igualzinho, eu vou fazer o seguinte. Se ali tá valendo x, eu vou colocar x também do lado de cá. Assim, olha. Para ficar igual, opa. Tipo um compasso, sabe? Opa. Então esse pedaço aqui também tá valendo x. Show. Agora, Cristiano, vamos pegar um valor aqui. Deixa eu pegar como... Isso aqui, olha. Esse pedaço aqui. Pronto. Aqui tá valendo y. Show. Aqui, olha. Tá valendo y. Opa. Botei o x. Aqui, esse pedacinho tá valendo y. Vamos nessa. E esse pedacinho aqui, olha. Para ficar bem igualzinho, também tá valendo y. O que sobrou, eu vou chamar de z. Aqui, ó. Z. E aqui também é z. Então, eu dividi o quadrado em pedaços. Não pedaços iguais, pedaços diferentes. x, y e z. Mas coloquei as mesmas medidas, bonitinho, para a gente ter uma ideia legal. Agora, o que eu vou fazer, depois disso, é dividir esse cara dessa forma aqui, ó. Vamos lá. Acompanha comigo. Eu vou fazer esse primeiro traçado aqui. Vou fazer o traçado aqui também, ó. Para cá. Show. Agora, eu vou fazer a mesma coisa para cá. Olha lá. Na vertical, paralelo agora a esse lado aqui, né. Show. Vamos lá. Daí, você vai notar que eu fiz alguns quadrados e alguns retângulos, né. Ainda que não pareça, mas eu fiz alguns quadrados e alguns retângulos de lados x e y. Não sei se você notou. Eu fiz alguns, repito, com os quadrados de lados x e y. Vamos ver aqui. Isso daqui é um quadradinho de lado x. Como aqui vale x, aqui também vale x. Essa base é x, esse aqui é y. Essa base é x, esse aqui é z, sabe. A área do retângulo é base vezes altura. E a área do quadrado também é base vezes altura, que vai acabar dando o lado dele ao quadrado. Vamos nessa. Como é que se calcula a área do quadrado? O lado dele elevado ao quadrado. Qual é a medida do lado desse quadrado? Pô, Cristiano, do jeito que você colocou aí, o lado desse quadrado é x mais y mais z. x mais y mais z. Coloquei aqui, ó, x mais y mais z elevado ao quadrado. Como o lado desse quadradinho aqui é x, ó, vamos ter, então, x vezes x, que vai dar x ao quadrado. E esse retângulo? x vezes y, que vai dar x vezes y. E esse retângulo? x vezes z. Olha lá que beleza, ó. Agora vamos para a área desse daqui. y vezes x, ou xy, né. Tanto faz. E a área desse? y vezes y, que vai dar y ao quadrado. A área desse daqui é y, ó, y vezes z. Vamos colocar aqui, ó. E a área desse aqui? Bom, aqui é z, a base é z, a altura é x, vai ficar z vezes x, ou xz. Show! Aqui é z, aqui é y, tá vendo? Z daqui, y daqui. Então vai ficar yz. E aqui é z, e aqui também é z. Vai ficar z vezes z, que dá z ao quadrado. Cara, a gente acabou de montar o produto notável aí, de maneira muito tranquila. Deixa eu até colocar um pontilhado aqui, ó, pra gente fazer um troço tão bonitinho, pra você ficar aí de boa, assim, cara, Cristiano, stop da balada, muito bom. Vamos ver o que aconteceu, então. Vamos colocar de branco, né. Já que tava de branco, deixa eu colocar também de branco. Eita, deu uma baixada aqui, a coluna deu aquela rateada. Vamos nessa. x ao quadrado, y ao quadrado, e z ao quadrado, viu? Show de bola. Mais. Agora, veja se você não concorda que o xy aparece duas vezes, o xz aparece duas vezes, e o yz aparece duas vezes. Então, eu vou colocar duas vezes xy, depois o xz, e acabou até o pontilhado aqui, ó, e o yz. Tá aí, cara, a gente acabou de montar o produto notável. x mais y mais z ao quadrado é o mesmo que x ao quadrado mais y ao quadrado mais z ao quadrado, mais duas vezes xy mais xz mais yz. Lindíssimo. A gente não precisou nem de muita álgebra. Fez aqui uma área, pô, show de bola. E agora, vamos resolver a questão? Agora é molezinha. Por que que é molezinha? Vem comigo, ó. x ao quadrado mais y ao quadrado mais z ao quadrado, ele tá dizendo que é 100. xy, xz mais yz é igual a 22. E antes da gente resolver, eu quero te pedir, se já não pedir, vou pedir de novo, dá aquele like, inscreva-se no canal, e compartilha isso aí com aquela galera que eu sei que você gosta de dar aqueles desafios de matemática, aquela galera que vai fazer concurso militar. Não se esqueçam, cara. O canal tá aumentando o número de inscritos, eu tô ficando muito satisfeito de saber que matemática de qualidade tá chegando pro Brasil inteiro. Vamos lá? Aqui, ó. Vamos colocar aqui. Eu quero saber o valor disso aqui. x, deixa eu colocar aqui, escrevendo daqui pra cá, que fica melhor pra vocês. Vocês sempre reclamam que eu fico na frente do quadro, na frente da câmera, né? Eu fico na frente da câmera aí e vai dar, acaba dando problema. Aqui, ó. x mais y mais z ao quadrado. Aqui, ó. Quem é esse x ao quadrado mais y ao quadrado mais z ao quadrado? O problema tá dizendo que é 100. Então, vou botar aqui, ó, 100. Show! Mas, duas vezes... Quem é x, y, x, z e y, z? O problema tá falando que é 22. Então, vamos colocar aqui um 22, ó. Vezes 22. Não se esquecendo que primeiro a gente tem que fazer a multiplicação, depois a soma e subtração, né? Duas vezes 22 aqui dá 44. Mais 100, 144. Então, eu tenho aqui x mais y mais z elevado ao quadrado é igual a 144. Cara, se x mais y mais z é igual a 144, qual é... Eu até botei um ao quadrado aqui, ó, que eu tô até empolgado. Se x mais y mais z é igual a 144, qual é o número que eu elevo ao quadrado pra dar 144? Cristiano, o número que eu elevo ao quadrado pra dar 144 é o 12. Uma questão boa, assim, pra cair em Obemap, uma questão boa pra cair em concursos que você tem... Ele faz questão de não te dar o valor de cada um, mas ele quer o valor da soma, o valor do produto e assim por diante. Tá aí. Desculpa. x ao quadrado mais y ao quadrado mais z ao quadrado é igual a 100. x, y, x, z, y, z é igual a 22. Ele quer saber o valor de x mais y mais z. x mais y mais z é igual a 12. Qual é o valor de x? Não sei. Qual é o valor de y? Também não... E bem, sim. Eu não quero nem saber. Eu quero saber o valor de x mais y mais z. Tira aí o print do quadro. Ficamos por aí. Espero que tenha gostado. Até o próximo vídeo.